Que o Jeep Renegade é um sucesso de vendas, isso a gente já sabe. Agora, como será que essa versão aqui é a mais simples dele, a PCD feita para pessoa com deficiência, abaixo dos 55 mil reais? O design do Renegade, ele é bastante aventureiro, tem uma ótima aceitação, e muita gente que pega esse PCD mais simples, acaba fazendo igual esse dono, que é colocar alguns acessórios para ele ficar igual a versão Sport. Então seria esse rack de teto, originalmente ele vinha com uma roda de aço, aqui o dono colocou essa roda de liga leve Aro 16, e um farol de neblina na frente. Então quem olha de longe, acha que se trata de um Sport. Esse aqui é uma versão 2018, a versão 2019, eles fizeram uma grade um pouquinho diferenciada, e ele já viria com a roda de liga leve Aro 16. O painel conta com bastante material emborrachado, embora seja uma borracha um pouco mais dura do que a gente costuma ver por aí, mas ele é muito bem montado. Você vê aqui que ele tem um design dos alto-falantes, da porta, a maçaneta, as próprias saídas de ar, também com um design bastante caprichado. Ele vem com esse volante aqui com algumas funções, para você regular o computador de bordo ali no meio do painel de instrumentos. Aqui você tem piloto automático e limitador de velocidade. Essa versão PCD não vem com central multimídia, então o dono preferiu instalar por fora da autorizada, que cobrava nada mais nada menos que R$ 3.400 por essa central. Então ele acabou preferindo colocar essa multimídia fora da autorizada, as rodas de liga leve, colocou também o rack e o farol de milha, e tudo ele acabou gastando menos de R$ 5.000. O ar-condicionado é analógico. Aqui você tem a manopla do câmbio, e um detalhe interessante para ser uma versão PCD é o freio de estacionamento eletrônico. Aqui você vê que ele tem também o controle de estabilidade, e esse botão aqui você desliga o start-stop do carro. Os bancos são bastante interessantes, além de confortáveis, eles vêm aqui no tecido com essa escrita em Jeep, ficou bastante bonito. Inclusive o banco do motorista, ele conta aqui com regulagem de altura. O espaço aqui traseiro, ele é bom, não chega a ser excelente, super espaçoso, mas quem viaja atrás vai super tranquilo. Para vocês terem uma ideia um pouco melhor, eu tenho 1,88m, esse banco da frente foi ajustado para mim, e ainda assim, olha, sobra mais ou menos um punho fechado, em distância entre o meu joelho e o banco da frente, ou seja, eu acho bastante confortável. Assim como o teto, esse teto aqui é bastante alto, a lateral do carro sobe reta, então em momento algum eu chego a raspar a cabeça, ou ficar incomodado em relação a isso. O porta-malas desse carro aqui, ele tem 320 litros, é basicamente igual de um carro hatch. Eu vi muitos consumidores reclamando do tamanho, porque se trata de um SUV compacto, aí pensando mais na família, né? Ele vem aqui com os bancos bipartidos, também tem ali a cadeirinha do Isofix, tudo para ficar agilizado ali na montagem, uma roda de aço aí, estepe daquela só para quebrar o galho. Essa versão do Renegade vem equipada com motor e-torque, velho conhecido, aquele motor 4 cilindros 1.8 16 válvulas flex, que desenvolve 139 cavalos, e tem aí 19,2 kg de torque. Então você olhando esses números, eles são bastante agradáveis, só que na prática, esse carro ele é um pouco pesado, ele tem aí praticamente 1.500 kg, então o desempenho dele não chega a animar. É um carro que cumpre super bem o seu papel de SUV compacto, você não precisa nada mais além do que ele oferece. Só que assim, é um desempenho um pouquinho aí que deixa a desejar. Então nas retomadas, nas acelerações, é um carro que você reduz, você pisa, ele demora um tempo aí hábil até ganhar essas velocidades. Você não precisa mais do que isso, ele vai fazer a velocidade máxima de 182 km por hora, o 0 a 100 é um pouco lento, fica em 11,1 segundos, mas assim, ele super cumpre o papel para um modelo desse. É um motor aí que até que o consumo dele me surpreendeu, eu cheguei a fazer na estrada 12,8 km por litro no álcool, na cidade ele ficou ali na casa dos 7,2, 7,4. O câmbio dele é um automático de 6 velocidades, bastante preciso, troca suaves, você pode fazer a troca manual aqui na própria manopla do câmbio. Então eu achei que ele correspondeu bem, ele casou legal com esse motor aí. O que de fato surpreendeu muito nesse carro, que eu achei, é a suspensão dele. Então ela é toda independente, McPherson na frente e atrás, e o carro, eu tinha uma impressão que ele era um pouco mais bobo, um carro que provavelmente balançaria muito nas curvas, e muito pelo contrário, ele passa muita segurança, eu fiz algumas curvas ali um pouco mais ágeis, e o carro teve um comportamento excelente, ficou bem grudado no chão, é claro que em altas velocidades, seria impossível reproduzir essa mesma sensação, porque ele é um carro de centro de gravidade alto, ele tem uma estatura muito elevada, mas de uma maneira geral, a suspensão dele assim, eu achei um dos pontos mais fortes, e que realmente eu não esperava isso. Ele tem uma direção bastante direta, também surpreendeu muito, porque você aponta o carro e ele vai, como se fosse assim, um carro até um pouquinho mais esportivo, a sensação de dirigir ele aqui, ela é muito agradável, apesar de não ter um excelente desempenho, mas é um carro gostoso de dirigir, prazeroso, você se sente seguro, você se sente bem encaixado aqui atrás do volante, por se tratar de uma versão PCD, que na teoria é muito mais simples, eu achei que esse carro, ele vem bastante completo, ele vem com controle de tração, controle de estabilidade, assistente em subida, é um carro que já vem com start-stop, desde essa versão de entrada, que economiza bastante combustível, principalmente nas grandes cidades, outro detalhe legal que eu achei, é o freio de estacionamento eletrônico, que geralmente num carro, assim, nesse valor, você não encontra, então assim, de fato é um carro que me agradou muito, ele superou demais as expectativas, assim que eu vi que era o PCD, eu falei, nossa, ele deve ser super simples, e no final das contas, eu acho que é um dos melhores custos-benefícios, em termos de um carro PCD. Então se você tem direito a tirar um carro PCD, esse carro aqui é um ótimo custo-benefício, você vai desembolsar R$ 54.600, enquanto na realidade ele vale pouco mais de R$ 70.000, ou seja, um carro zero quilômetro, super gostoso de dirigir, bastante completo pela categoria dele, e ainda você vai ficar isento de PVA e rodízio na cidade de São Paulo. É ou não é um bom negócio? Legenda Adriana Zanotto